As obras do Teatro Municipal de Itabuna já estão em fase de finalização. A nossa equipe esteve por lá e a gente acompanha agora. Eu já adianto para você que o equipamento está bastante bonito. As obras do Teatro Municipal de Itabuna Candinha Dória entraram em fase de finalização. Toda a estrutura possui um espaço de 4.280 metros quadrados. De acordo com os técnicos e engenheiros responsáveis pela construção, nesta fase do projeto estão sendo finalizadas as instalações do sistema de ar-condicionado de toda a fachada e a colocação das potronas. O ar-condicionado já foi testado, inclusive, mas na semana que vem serão os testes finais. Todos os equipamentos e todos os materiais já encontram, são instalados ou em fase final de instalação. e na próxima semana, inclusive, nós já estaremos começando a colocação das potronas no local e virá uma equipe de São Paulo para os testes finais do ar-condicionado. No interior do teatro existem as salas multi-uso que estão num segundo pavimento. Além disso, tem um grande palco que está entre os maiores do país. E, acima de tudo, foi pensado na acessibilidade e, principalmente, na segurança de todo o prédio. A obra foi paralisada por mais de 10 anos, mas em 2017 o governo do estado se prontificou em assinar oficialmente o financiamento desta obra, junto com o governo municipal. E em março de 2018 as obras foram retomadas. Um empreendimento tem capacidade para 600 pessoas, no estacionamento para mais de 200 vagas. O governo do estado financiou mais de 20 milhões de reais, mas toda a obra está alçada em mais de 50 milhões de reais. Um empreendimento considerado de grande porte. O palco é um palco que tem em torno de 600 metros quadrados, que também está em fase final de acabamento do piso do palco. A acessibilidade respeita todas as normas aqui no dentro do teatro. Inclusive, as cadeiras, existem cadeiras especiais, tanto para cadeirantes quanto para obesos também, que isso está sendo levado em consideração também. A estrutura contemporânea com uma arquitetura marcante valorizando a cultura da região, sem falar na parte de som e iluminação de última geração. Com a finalização desse projeto, a gente trouxe modernidade ao teatro. Então, o que antes era uma estrutura pesada, a gente colocou materiais mais modernos, mais leves. Toda a parte de acústica foi desenhada exclusivamente para esse teatro. E a arquitetura é o que vocês podem ver. É uma arquitetura leve, é uma arquitetura contemporânea, grandiosa. E era o que a cidade estava precisando mesmo, né? Espero que todos se sintam bem acolhidos aqui e que gostem do que vão ver. O prefeito de Itabuna espera ansiosa a inauguração, que já está com a data marcada, prevista para 26 de julho deste ano. E fará parte das comemorações do aniversário dos 109 anos da cidade. Vamos abrir aqui com a orquestra da Bahia, né? O Teatro da Bahia está programado. A gente tem a equipe que está arrumando tudo para que tudo saia. A alegria que este teatro para Itabuna e para a região. O teatro fica localizado no bairro Maria das Graças, próximo ao Hospital de Base. E será usado para apresentações de peças teatrais e de todos os tipos de evento cultural e socioeducacional. Para o dia da inauguração, uma grande festa está sendo preparada. Já estamos trabalhando com muito afinco sobre essa inauguração com a OSBA, né? Orquestra Sinfônica da Bahia. Um grande evento para a nossa cidade. Uma orquestra vai vir cheia com 90 músicos. No segundo dia, teremos também uma outra mostragem da orquestra, junto com o balé do Teatro Castro Alves. E durante a semana, nós vamos valorizar os artistas da região. Não só de Itabuna, mas também de Itajuípe, de Cuaraci. Os artistas de teatro, de música, de dança. Gente, ficou lindo. Aliás, está ficando lindo. Parabéns aí a todos os envolvidos na obra, no desenho, no design. Está realmente muito bonito. Itabuna merece que nós, enquanto população, saibamos utilizar com respeito, com educação, preservando o patrimônio. Extremamente caro, construído com o nosso dinheiro, mas que está aí para que nós possamos aproveitar, né? Beá Record de hoje fica por aqui. Amanhã, às 7h30 da manhã, tem Cabralha no ar, 11h50, o Balanço Geral. E você já sabe, 7h10, eu te espero aqui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho